Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou aproveitar aí a quarta-feira, 12h53, aliás, 1h53. Vou dar um pulo ali até Dores, na comunidade do Rochedo. Vou estar mostrando para vocês aí a fazenda, 3 estados. Se liga aí. Vou estar seguindo aqui agora para a comunidade do Rochedo, que pertence aqui a Dores do Rio Preto. Então, pego essa estrada de chão, vou passar pela comunidade do Rochedo, vou até ali, fazenda, 3 estados. Dores do Rio Preto é um município que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Ali onde eu entrei, aqui na estrada de chão, tem uma ponte. Da ponte para lá é Minas, da ponte para cá, Espírito Santo. Então, aqui é exatamente divisa de estado. Então, tem um rio aqui à minha direita. Aquelas casas lá embaixo, já é Minas. Do Rio para cá, no caso Espírito Santo. E aqui nesse trechinho, entrando aqui na estrada de chão, no início, tem muito aqui plantação de milho. Porque aqui tem alguns proprietários aqui que fazem confinamento de boi. Então, faz essa plantação de milho, que é para fazer silagem. Então, quando o milho está pronto, colhe, faz silagem e armazena para fazer estoque de alimentação para os bois. E também as vacas, senão as vacas morrem de fome. Mas, brincadeira à parte, então tem uma grande área de plantação de milho aqui nessa região. No caso aqui, daqui até a fazenda de três estados. Acredito que deve dar, não mais do que 10 km de estrada de chão. Se chegar, dá 10 km. Mas, no máximo, 10 km. Então, um trecho aqui eu não conhecia. Igual, já vim várias vezes aqui em Dores. Passei aqui por diversas vezes. Já trabalhei há algum tempo aqui. Mas, porém, a gente não tem aquela curiosidade de entrar nessa estrada de chão. Para ver o que tem. Agora, o que eu voltei a trabalhar aqui. A gente tem feito alguns partilhamentos na zona rural. E o dia que eu vim aqui com a viatura, um lugar bacana, gostei, meu caramba. Uma paisagem bonita. Então, resolvi voltar aqui hoje de moto. Para estar aí compartilhando com vocês um pouco dessa paisagem aqui. E estar mostrando também agora aí a propriedade da fazenda de três estados. Fica praticamente essa fazenda aí, praticamente na divisa Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, a terra dessa fazenda pega trecho dos três estados. Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. E também nessa fazenda, ou lá próximo, é onde tem um encontro do Rio São João com o Rio Preto. No caso, ele foi formando o Rio Itabapuana. Que passa lá para o estado do Rio. E são, se eu não me engano, deságuas em São Francisco do Itabapuana. Então, o Rio Itabapuana praticamente nasce aqui nessa região. Onde vou estar mostrando para vocês hoje aí. O Rio Itabapuana. Agora, logo aqui à frente, tem aqui um pequeno, uma pequena comunidade. Um vilarejo, um caso com igreja católica e algumas casas, algumas propriedades. Um lugar até bonitinho, próximo à rua, porém afastado. Então, para quem quer sossego, que mora aqui, é um lugar bacana. Não muito longe, tem um sossego da roça, próximo ao assalto e à zona urbana. Então, aqui na frente, tem a encruzilhada. Onde eu irei pegar para a minha esquerda e tocar esse sentido comunidade do rochedo. Se não me engano, esse nome rochedo, quando chegar lá, você se mover. Quando você acaba de subir o morro, dá de cara com um pasto, ou uma montanha, uma pedra enorme, até bonita. Então, no caso aí, daí deriva o nome comunidade do rochedo. Agora, aqui eu pego a minha esquerda. Aí, se seguir aqui para a minha direita, nunca fui. Mas, qualquer dia também, vou vir de moto aqui e explorar essa região. Pegar a direita ali e ver onde vaza. E tá aí, compartilhando com vocês também, esses momentos aí. E vamos aí, descobrindo junto e explorando junto um pouco da região do Caparaó, Guaçuí, Espírito Santo e Redondezas. E como eu disse inicialmente no vídeo, nessa região aqui tem muita plantação de milho. Como vocês podem ver, novamente aqui, uma área bem extensa, uma enorme plantação de milho. E logo ali à frente, se não me engano, tem um curral também. Onde também fazem confinamento, não é aquele desconfinamento muito grande. Mas, deixa o coio, na maior parte do tempo, preso. E, às vezes, solta um pouco para o coio poder caminhar. Mas, aqui, tem muita plantação de milho, nessa localidade. Que é para fazer a silagem. Que, no caso, a silagem é bom para a vaca leiteira, né? Mas, que ajuda bem na produção do leite. Então, além do capim, adetece o milho. E, costuma misturar soja, farinha de soja, também a farela de soja, se eu não me engano. Então, está aumentando um pouco aí a proteína. Falam que ajuda também na proteção, na produção do leite. Então, aqui também é só um pouquinho de cultura. Novamente, aqui, o rio que divide os estados, Espírito Santo e Minas Gerais. No caso, aqui é a divisória, onde passa o rio. E, lá na frente, onde tem a fazenda de três estados, já entra a divisória Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Então, pega aí, praticamente, os três estados e fazem a divisória. Novamente, ó, essa produção de milho aqui é enorme. Não sei se dá para ter uma dimensão do tamanho da plantação. Uma casinha bacana aqui, mesmo, à esquerda. Deve ser do dono aqui. Não sei se mora aqui ou não. Isso é a casa de mim, passar o final de semana. Mas, aqui, esse trecho aqui, a estrada que dá acesso. Então, essa paisagem é bastante bonita. E, para quem gosta de ter um contato com a natureza, é um passeio que vale a pena fazer. Está conhecendo aqui a região. Não é muito longe. Tem pouco de estrada de chão. E a vista, às vezes, compensa aí a viagem. Pô, passou um cachorrinho ali atrás de um preto, à minha esquerda. A hora que eu passei, olhou para mim, com a cara de, sei lá, lobisomem. Está doido? E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Passando por essa ponte aqui, em meio daquele quadro que tinha no programa do Faustão, a ponte do rio que cai. Passando aqui, olhei rápido aquela ponte ali, aparentemente parece que está caindo também, onde passa em cima, se não tiver caindo, está torto. Lembrei do programa do Faustão, a ponte do rio que cai, aqui a minha esquerda já tem um pouco de pedra, esse passo aqui, já dá para ver a formação rochosa. E logo lá frente, quando termina o morro, quando o morro começa a descer, aí que você vê a pedra grande mesmo, no caso a formação rochosa maior. Deve estar quase chegando, não deve estar muito longe não, daqui até lá agora é alguns minutinhos somente. mais tarde, logo ali na frente aqui, essa entrada é meio direita, vaza na usina intrelétrica. aí dependendo da hora que eu voltar, o estilo que está lá que está mostrando para vocês aí. E aqui tem esse nome, Comunidade do Rochedo, justamente por causa dessa pedra aqui. Agora que começa a descida, não sei vocês aí assistindo, mas pessoalmente aqui, a vista é linda. Tem esse paredão de pedra aqui na esquerda, aí logo abaixo desse paredão de pedra, tem tipo uma planície, de forma como se fosse um vale, e a vista daqui, pegando essa montanha rochosa, esse vale lá embaixo, lá nos fundos, a floresta, é uma vista top. Aqui embaixo tem algumas casas, aqui na esquerda, inclusive tem até um sargento aposentado, que comprou uma propriedade aqui, e futuramente pretende morar aqui. Olha a vista, foi espetacular, espetacular. Só você passando aqui para você ver. Às vezes, igual eu falei, pelo vídeo, às vezes quem está assistindo, não tem uma noção de como isso aqui é bonito. Eu estou passando aqui de moto, eu estou tendo uma sensação, estou tendo uma vista aqui privilegiada, se tento compartilhar com vocês aí. Tento compartilhar com vocês o máximo que eu posso. Então, às vezes, são regiões locais próximo da gente, que a gente às vezes desconhece, não sabe o que existe. Ou aquele mau costume também, digamos, do brasileiro. Às vezes foca em conhecer outros lugares, outros estados ou outros municípios. E às vezes, dentro do nosso quintal, tem lugares espetaculares, para a gente estar conhecendo, estar explorando e acaba no hino, passa batido. Igual eu tenho 36 anos e não conheci essa região aqui. Vim conhecer agora, esse ano, alguns meses atrás. Alguns meses não, mês passado se não me engano, ou esse mês. Eu vim conhecer esse lugar aqui. Olha só que vista bacana, lugar bonito. E aqui, pegando reto aqui no caso, a minha intenção hoje é ir na fazenda dos três estados. Mas se eu atravessar a ponte, no caso que faz a divisa, eu vá em Santa Clara, que é o estado do Rio de Janeiro. Se eu pegar aqui a minha esquerda, essa estradinha aqui que entrou, eu vá lá em São Pedro. Que é um distrito, no caso que pertence a Guaçuí, que fica próximo a Dores. Então aqui tem muito leque, muita opção para estar rodando. E a vantagem da Tenere, no caso com a mototrail, é justamente isso daí. Ali é o rio que eu falei, o rio Itabapuana. Então do rio para lá, já é estado do rio. O rio para cá, no caso já é Espírito Santo. Aí esse rio aqui, ele faz a volta, passa por trás daquela montanha ali. Então ele vem, passa por trás da montanha e segue aí, sentindo, se não me engano, a Bom Jesus do Itabapuana. E deságua em São Francisco do Rio Itabapuana. Esse rio, como eu falei no início lá, aqui no caso está em ponto, o rio São João com o Rio Preto. Aí formando o rio Itabapuana. E aqui acho que não estou muito longe de chegar na fazenda não. Pelo que eu me lembre, já estou quase chegando. Acho que tem uma pontezinha aqui na frente. Aí por coincidência, essa ponte até carrega o sobrenome para minha família. E o meu também, né? Que é Ponte dos Vianas. Só que é no plural. No meu caso aqui é só Viana. E aí a ponte fica exatamente aqui, ó. Praquinha, fazendo três estados. O ponte dos Vianas, que é aqui, na esquerda. E só entrar ali, quase lá em Santa Clara, que já é estado do Rio. Então, os Vianas aí fazendo parte da história também aqui da região. Pode ser coincidência ou não, mas de qualquer forma, os Vianas estão aí marcando território. E aí, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se não me engano, atrás dessa curva aqui, eu acho que já é a Fazenda, praticamente chegamos, realmente chegamos na Fazenda, três estados, vou parar a moto aqui, um dia que eu cheguei aqui pela primeira vez, estava até de serviço, aqui estava aberto, mas porém o meu dono estava aí, então está aqui, Fazenda, três estados, onde visa Espírito Santo, Rio e Minas Gerais, então está fazendo aqui agora uma filmagem aqui com a câmera um pouco melhor. Bom, está aqui, no caso aqui é a Fazenda, três estados, como eu disse antes, essa fazenda aqui fica praticamente na divisa entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. quando eu estive aqui, lá no alto daquele casarão, deixa eu dar um zoom aqui, tem uma data ali, 1912, eu perguntei para o proprietário aqui da Fazenda, se aquela data foi quando esse casarão foi construído, aí segundo ele, 1912 foi a data que ele foi reformado pela primeira vez, então esse casarão aqui, tem na verdade mais de 200 anos, ou mais de 150 anos, segundo o proprietário, que pertenceu ao seu bisavô, aí passou para o seu avô, seu pai, até chegar na mão dele. aqui na frente dessa porta ali, a ideia dele é fazer um arco com a entrada de flores, então para quem chegar aqui e passar por baixo, aí aqui está plantando algumas plantas e também acho que algumas uvas, que ele trouxe do sul, que vai estar plantando aqui também, vou tentar focar para vocês aqui, naquela cachoeirinha lá, deixa eu dar um zoom aqui na câmera, espera aí, essa cachoeira aqui, ela não tinha, não existia essa cachoeira aí, essa cachoeira na época dos escravos, então tem bastante tempo, atrás dessas matas que passa um rio, lá nos fundos, então os escravos foram desviando a água do rio, provavelmente com inchada, foi desviando até chegar aqui, onde fez aquela queda d'água, no caso, corre por ali ó, aí por baixo ali, ali uns pés de desaboticabas, aí logo por baixo, tem tipo, tem tipo, como se fosse um laguinho, onde a água desce e segue seu curso, então tá aí ó, e a princípio aqui na entrada, vai fazer a mesma coisa, a ideia é fazer um arco de furo, passando aqui por cima, para quando as pessoas chegarem, vai estar tudo florido, está aí a Tenerê, e a vista aqui em volta, é essa daqui, então tem esse paredão de pedra, ali os fundos, aí o atual proprietário aqui, desse casarão, ali até quando eu tive aqui, entrei lá dentro, tem muitos móveis, ali dentro, que é da época ainda, de seus ancestrais, seu avô, seu bisavô, algumas camas, piso, então assim, reformou praticamente a casa toda, até me mostrou umas fotos antigas, essa frente aqui, estava toda acabada, suja, janelas, a maioria estava, com o tempo foi, meio que apodrecendo, então recuperou, e fez um excelente trabalho de recuperação aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, mais detalhes aqui ó, ah, não dá para ver, no caso a cachoeira ali ó, aí tem, esse laguinho, que é por onde a água da cachoeira, segue seu curso, aqueles pés, essas árvores aqui, são pés de jabuticaba, e segundo o proprietário, tem mais de 200 anos, esses pés de jabuticaba ali, e lá em cima, tem uma estátua, do Cristo, Redentor, está aí, para quem gosta, digamos aí, de natureza, aqui, aqui, é um excelente lugar, para a pessoa, poder apreciar, tanta vista, aqui do local, e tantas vistas, das estradas, que dá acesso, ao local, essas telhas aqui, pelo que ele falou, é as mesmas, de quando o casarão, foi construído, as telhas, são as telhas originais ainda, esse aqui, é o rio, que faz de viesa, Espírito Santo, com Minas Gerais, então, aqui no rio, a minha direita, Espírito Santo, e aqui, a minha esquerda, Minas Gerais, aquela casa, lá embaixo, quando eu conversei, com o proprietário, da fazenda, que segundo ele, foi feito, pelo seu avô, no caso, se eu não me engano, para o caseiro, que na época, trabalhava aqui, ou os escravos, não sei, então aqui, deixa eu tirar esse zoom, aí no caso aqui, seria a parte, de trás, da fazenda, onde está aquelas, do janeiro, na parte superior, são dois quartos, que tem ali, e essa ponte, na qual, eu estou em cima aqui, essa ponte, tem até uma, uma história engraçada, ela foi construída, pelo avô, ou bisavô, se eu não me engano, do proprietário, aqui dessa fazenda, na época, o governador do estado, que eu não lembro, qual governador que era, falou, que ele poderia, construir essa ponte, que o estado, iria pagar ele, aí está esperando, o pagamento até hoje, então, para vocês verem, o estado, sendo o estado, desde 1900, antigamente, aqui é o rio, divisa, Espírito Santo, com o rio, de janeiro, agora, uma dúvida, eu estou exatamente, no meio do rio, onde eu estou, Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, então, já que eu estou até aqui, vou aproveitar, para dar um pulo, aqui no Rio de Janeiro, pronto, essa estrada aqui, se pegar ela, seguir por aqui, se eu não me engano, não vai lá em Santa Clara, só que porém, já é um pouco mais longe, então, aí ó, uma casinha, abandonada, e daqui de dentro, dessa floresta, sai um outro rio, onde encontra com esse aqui, esse aqui, se eu não me engano, é o rio Itapemirim, que é o que segue, para o estado do rio, e deságua, se eu não me engano, em São Francisco, do Itabapuana, doulinho, agora eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, aí, um itselfe,